Continua sendo procurado um suspeito de cometer uma série de crimes de roubo e até um estupro na cidade de Teoflotone. Depois de saber da soltura, a polícia pediu à justiça a manutenção da prisão. Ué, como é que foi essa história? Coloca aqui a reportagem. William Lopes da Silva foi colocado em liberdade por meio de um alvará. Ao saber da decisão, o delegado que investigou os crimes cometidos por ele pediu novamente o retorno dele ao presídio. Nós estamos trabalhando junto com a inteligência da polícia militar e nós aqui, da inteligência da polícia civil, estamos traçando algumas estratégias para conseguir encontrar a localização dele e nós esperamos que em pouco tempo consigamos prender ele de novo. A liberdade do investigado chamou a atenção do delegado. O detento responde a diversos inquéritos na comarca. É um indivíduo bastante perigoso. O mandado de prisão dele que está em aberto é referente a 14 roubos que foram praticados no loteamento Grão Viver. Todos utilizando uma arma longa, que era uma polveira e um revólver. A gente tem suspeita de que ele está com esse revólver, né? Está foragido com esse revólver. De acordo com as investigações, o foragido praticou pelo menos 14 crimes de roubos contra pessoas que estavam em loteamentos em Teoflotone, em encontros de casais. Num dos casos, ele chegou a estuprar uma vítima. A polícia civil fez as investigações e conseguiu a prisão dele. Ao saber da soltura de William, o delegado montou uma ação conjunta com a PM para a recaptura. Ele conseguiu escapar em meio a matagás. Segundo o policial, o fugitivo é violento com mulheres. É um indivíduo perigoso, ainda mais quando se trata de mulheres, né? Porque todos os procedimentos, todos os casos que nós pegamos, nós percebemos uma gravidade maior quando se tratava da vítima de sexo feminino. Então é um indivíduo de grande periculosidade que a gente necessita aí da ajuda da população para entrar em contato com a gente e para conseguir prendê-lo novamente. A polícia militar também está à procura do foragido. Denúncias podem ser feitas via disque-denúncia de acordo com o capitão Torres. Caso, né, de deparar, tiver alguma informação desse indivíduo, compartilhar com a polícia militar, com a polícia civil, com nós através do 190 ou do disque-denúncia 181, né? Trazer essa informação para nós para que a gente consiga capturar esse indivíduo que está foragido, né? E a gente precisa, né, prender esse cidadão. É, quem não estuda o direito penal fica doido com uma história dessa, né? A polícia prende o sujeito, leva lá como suspeito de vários crimes, o delegado faz o inquérito, mostra. Aí vem que o Instituto Jurídico, né, o relaxamento da prisão, a pessoa aposta a liberdade, ó, dá no pé. É, porque um dos argumentos para colocar liberdade é que a pessoa não vai atrapalhar as investigações, tem domicílio fixo, né, e tem trabalho ou coisa assim, né, zarpou. Agora tem que pedir para prender de novo. Não acha. Nossa produção ainda está em contato com a assessoria de comunicação do TJMG, Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A instituição disse que está em pesquisa da situação mostrada na reportagem para dar um retorno sobre esse assunto. É, TJ, vocês estão pesquisando ainda? Ué, gente, o que que é isso? Está lá no sistema. Alvará de soltura. Alguém assinou alvará de soltura diante da petição do advogado, né? Concordou com a soltura, simples assim. É só responder. É, comumente a gente responde, solta, coloca o indivíduo na rua e depois a polícia se vira procurar de novo. Ah, é uma resposta aí.